Título meio curioso, né? Como assim comprar uma ação sem ter dinheiro? Como assim comprar uma ação fiado? Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar o sistema de garantia dentro da corretora. Nada mais é do que o seguinte, imaginei que tem uma grande oportunidade agora pra você comprar uma ação e você não tem dinheiro no saldo da corretora, mas tem dinheiro na sua conta. Só que até você fazer uma TED vai demorar uma hora, duas horas pra cair na corretora e você quer comprar agora. Então eu vou te mostrar como comprar de forma fiado dentro da corretora de investimentos. Se você não conhece meu canal ainda, meu nome é Antônio, o canal 1% Investidor, já se inscreve aqui embaixo e já ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos direto aqui pra tela do notebook, tá? Essa aqui é a minha carteira na Clear, hoje eu tenho em torno ali de 45 mil reais investidos e aqui eu vou te mostrar como fazer isso, tá? Primeira coisa, você vai ter que vir aqui no menu, beleza? E clicar aqui em garantias. Aqui em garantias terá a opção de como que você decide colocar uma garantia pra você conseguir comprar fiado. Nada mais é do que o seguinte, pô, imagina que você quer comprar mil reais de ações e você não tem mil reais no saldo da corretora. Você precisa dar uma segurança pra corretora de que aqueles mil reais serão pagos. Se não forem pagos, a corretora ter onde buscar, ter de onde debitar. Então aqui você vai escolher qual garantia que você vai dar. No caso eu vou dar minhas ações que eu já tenho como garantia. Então a gente vem aqui, por exemplo, em Swing Trade e aqui tem todo o meu investimento. O dinheiro que eu tenho no saldo da corretora e as ações que eu tenho também. Então, por exemplo, vou botar as ações da Lupar como garantia. Você clica na ação e move pra direita, beleza? E que valor que você quer alocar? Aqui você vai colocar a quantidade de ações que você quer alocar. Ah, quero alocar tudo. Então você arrasta aqui tudo pro lado, que serão alocadas as 77 ações, beleza? Ah, eu quero alocar mais uma ação pra ter uma garantia a mais. Então a gente arrasta mais uma empresa aqui e bota todas as ações que a gente tem nessa empresa. Beleza? Feito isso, você vem aqui no xizinho, fecha e pronto. Você fez uma alocação aí de garantia dentro da sua corretora. Hoje a gente tem uma garantia de R$5.127 aqui na Clia. Então agora, quando você quiser comprar uma ação, você já consegue sem ter o saldo na corretora. Mas toma cuidado, tá? Que cuidado é esse? Sempre que você faz uma compra na corretora, esse valor é debitado da sua conta em dois dias úteis. Então você tem que depositar esse dinheiro no saldo da sua corretora em até dois dias úteis. Se você não depositar, a corretora vai debitar a sua garantia e você vai perder, por exemplo, essas ações que você tinha, vai pagar uma taxa, vai ter um prejuízo legal aí. Então se atente somente a isso. É um vídeo curto mesmo, mas espero ter te ajudado, espero ter esclarecido essa dúvida. E aí E aí E aí